Vida feliz era bom, mas uma feita, junto, pousou na loja do imperador e soltou o recuouro a goleiro. Macunaíba tremiu assustado e espantou os mosquitos e caiu para o aluno demais para que ele se espantava com medo também. Bebeu e dormiu noite inteira. Então, chegou a cobra preta e tanto chupou o único peito vivo de si que não deixou nem o apoio. E, como Jigeno conseguiram laçar nenhuma das encaminhadas, o Kurumi Zeyama chupou o peito da mãe no outro dia e chupou mais. Deu um suspiro envelenado e morreu. Botaram no Jigeno uma engaçada e estupida com forma de jabutique para os moita taça, para comerem os olhos do morto, ou enterraram mesmo no centro da tava, com muita dança, com muitos cânticos e muito paz lá dentro. Os princípios rumores são muito confiáveis por aqui, são muito tempos de março. Os comuns flores são muito mais atendidos, são muito famílios, Então, o pessoalBron dizem o momento de ficar comenta, O que você está了? É como não, e a pessoa se adiciona bem, Marinado e o que é um, e o que é novo, e a mão. o colar, uma mulher que está famosa deu-a para o companheiro e subiu para o céu e para o cipó. É lá que se vive agora nos tristes passeando, liberta das formigas enfeitada toda enfeitada de luz, virada de uma estrela aperta no central amavada amavada muda 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 Que secas as chuvas Faz com que os ventos Desempesa Da terra Pra que as nuvens Vão-se embora Da minha Mávada E final Fim no céu E final Fim no céu Mávada 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 Refletida Nos cúmulos Dançar Refletida Nos cúmulos Dançar Mávada 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 O que é o que é o que é o que é? E o penhão de fé no céu Fazer que a paz se vire Todas as águas de espírito Estar que eu me banho também Possa brincar com a marmão Refletida no seio da praia Refletida no seio da praia Refletida Refletida No seio da praia Revenida no seio da praia Revenida no seio da praia Revenida no seio da praia Amém. 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 Então descia e chorava e acostava o ombro de Maanap. Jiguei. Solução de pena animava o fogo da calheira para que o herói não sentisse de mim. Maanap engulia as lágrimas, invocando o Muru Kututu, o Akutikuru, o Tukuku, todos esses donos do sonho e acalentos assim.